O reajuste na conta de energia elétrica pressionou a inflação no país. Em Belo Horizonte não foi diferente. A capital acompanhou a média nacional. O índice acumulou alta de 8,53% em 12 meses, muito acima da meta estipulada pelo governo. Tá difícil fechar o mês sem ficar no negativo. Tá sobrando é nada, tá faltando no fim do mês, e é muito, é pouco não. Imagina que é salariado se sobra alguma coisa. O estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais mostrou que a inflação em março cresceu na capital 1,25% se comparada com fevereiro. É o maior índice registrado no mês desde 2003. É comum a gente ter uma inflação alta no início do ano, principalmente pelos reajustes de salário mínimo, impostos como IPTU, IPVA, gastos nas mensalidades escolares. Para o ano de 2015, a inflação com certeza pode dar mais sustos do que no ano de 2014. Os reajustes de energia elétrica foram os que mais contribuíram para o aumento da inflação. De acordo com a pesquisa, do início do ano para cá, foi registrado um crescimento de 32,27% na fatura de luz. E a conta vai ficar ainda mais cara. Isso porque o estudo não incluiu os 5,93% de alta autorizados para este mês de abril. A análise leva em conta o IPCA de Belo Horizonte, índice de preço ao consumidor amplo, que ainda mostrou que serviços ligados ao setor de transporte, comunicação, combustíveis e alguns encargos, como o IPTU, subiram em média 3,98% neste mês. Alguns alimentos também aumentaram de preço. A maior vilã foi a banana caturra, que ficou 16,93% mais cara. Tantas variações assim têm mexido com o otimismo das pessoas em relação à economia. O índice de confiança do consumidor, que teve agora em março um desempenho menor desde o ano de 2004, retrata que os consumidores estão pessimistas em relação à inflação, em relação à situação econômica do país de forma geral. Tchau!